Dados da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, mostram que no ano passado existiam no país mais de 73 milhões de vínculos empregatícios. A RAIS, além de ajudar o governo na elaboração de políticas públicas para a geração de empregos, também é uma espécie de raio-x do trabalhador brasileiro. Em 2011, existiam no país 73 milhões e 600 mil vínculos empregatícios, desde funcionários públicos até temporários, considerando também admitidos e demitidos, distribuídos em cerca de 8 milhões de estabelecimentos. Os números são da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, do Ministério do Trabalho. Com os dados, o governo analisa o mercado e cria políticas públicas de incentivo à geração de emprego e renda. A RAIS também é um raio-x do perfil do trabalhador. Traz informações sobre a escolaridade, a nacionalidade e a ocupação das pessoas que passaram e daquelas que estão no mercado de trabalho. O governo ainda utiliza a RAIS para identificar os trabalhadores que têm direito ao abono salarial, que é pago pelo empregador em dinheiro e equivale a uma porcentagem do salário. Os empregadores são obrigados por lei a declarar a RAIS junto ao governo todos os anos. Pode ser feita de graça pela internet. No caso de atrasos, a multa é de R$ 425,00 mais R$ 106,00 por bimestre atrasado. Obrigado. Obrigado.